E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre a PPPI, que agora se chama BPP, você sabia? Não, provavelmente não, você só sabe disso se você esteve no evento e pouquíssimas pessoas estiveram no evento que rolou sobre PPPI aí pra falar sobre esse programa, tá? O que é a PPPI, o BPP? Fica comigo nos próximos minutos porque é importante, tá? Aqui eu vou mesclar informação com opinião, que eu acho efetivamente que você, que às vezes sabe que tá fazendo errado, precisa tomar cuidado. Bom, antes de mais nada, comenta aqui, tá? O que você acha sobre a PPPI, sobre o BPP, né? Agora, então vamos começar a trazer essa sigla, mas também marca alguém que precisa assistir sobre esse vídeo e eu quero falar um pouquinho com você sobre o programa aí de proteção à propriedade intelectual, o antigo PPPI, que agora se chama BPP, ok? Então, vamos lá, tá? Esse programa eu não sabia, tá? Mas ele existe desde 2001 e vem passando por muitas melhorias e muitos avanços, ok? Ale, mas é... E aqui eu tô trazendo caráter informativo, tá? Ok? Vamos lá, tá? O programa, ele tem o primeiro... A primeira função é realmente proteger direitos das marcas e propriedades intelectuais contra a pirataria, produtos ilegais sendo vendidos, né? De origem ilícitas, sendo vendidos usando as marcas ou até mesmo sendo cópias das marcas, certo? Esse é o primeiro ponto, tá? Existe a PPPI de marca, ok? Sobre a marca de um produto. Existe a PPPI sobre propriedade intelectual de alguma coisa, tá? Existe a PPPI que protege ali, né, até direitos autorais, então pessoas que escreveram livros e etc. Existe PPPI sobre direitos de imagem e aí tem vários pontos que eu vou falar com você no vídeo sobre todos, tá? Eu sei de vários problemas que acontecem, a gente sabe disso, isso tá sendo muito mapeado. Então a gente tem também ali um direito que protege quanto a isso e existe efetivamente, né, pra proteger no primeiro ponto, certo? Quando a gente fala de catálogo, o Mercado Livre tem, cara, milhões e milhões e milhões de produtos. Então o programa surgiu pra quê? As marcas pudessem apontar, tá? Possíveis problemas e isso fosse investigado e aí eles dessem o ok ou o não, tá? Esse processo nasceu por planilha, hoje ele já está em uma plataforma totalmente interativa, aonde você coloca ali que aquilo é uma possível infração, sim ou não, depois você avalia, libera ou não libera, tá? Quando você é denunciado pela PPPI, você tem um prazo pra resposta e a outra parte tem o prazo pra poder efetivamente se posicionar, se aceita ou não a sua resposta, tá? Beleza, então esse é o primeiro ponto. Por trás de tudo isso existe uma baita, uma baita, uma baita, uma baita inteligência artificial que eu desconhecia, tá? Então agora eu tô sim, tá? Falando com você que sabe que, cara, eu não tô aqui pra julgar de verdade, de coração ninguém, tá? Agora se você pensa num negócio sólido que vai durar, se você sabe que o que você faz não é lícito teoricamente ali, você tá assim, tá? Ah, mas eu tô só vendendo, né? Eu tô fazendo e tal, mas se você sabe que tem risco, cada vez mais curta vai ser a vida disso, ok? De vender produtos que não podem ser vendidos ou demais que não podem ser vendidos, etc. Por quê? Porque hoje mais de 60% das denúncias, né, das derrubadas de anúncios já vem da inteligência artificial, tá? Então quando eu falo isso, eu estou dizendo que quando eu, o dono da marca, denuncio, eu trago uma inteligência ao robô. Então ali já entram várias inteligências em palavras, em perguntas, em respostas de perguntas, em avaliações, em um monte de coisa que o robô já consegue puxar, eles nem determinaram todas as coisas, mas aí quando a gente fala em inteligência artificial a gente tá falando uma porrada de coisa. Então o que eu tenho pra você, que hoje não tem um negócio lícito dentro do mercado livre, e eu sei o quanto é difícil às vezes você deixar um faturamento pra fazer outras coisas, mas aproveite enquanto você ainda tem as contas pra fazer essa tua jogada, tá certo? Pra fazer essa virada. Não é um processo fácil, mas é um processo que você consegue, tá? Talvez você não tenha a mesma margem, mas você vai ter um pouquinho de garantia do seu negócio. Isso aí a gente pode falar num outro vídeo, tá? Então a PPPI está avançando muito, o BPP, né? Está avançando muito nesse sentido na proteção de marcas. Agora vamos a alguns pontos, tá? Que são importantes. O programa de BPP, ele serve pra gente controlar preço? Não, tá? Então as marcas, por si, elas têm um direito legal de controlar, Então o mercado livre em momento algum ele vai retirar uma propriedade do BPP de alguma empresa, mas sim, quando você enxergar essa situação e você reporta isso ao mercado livre, que pode ser um e-mail pro jurídico, pode ser um chat, pode ser, porque tem um canal do chat que leva direto essa situação pro jurídico, ok? Isso aí foi garantido pelo pessoal do jurídico. Ou quando você reporta pelo Contatinos e isso chega pra eles, eles começam a entender se está tendo excessos na BPP, e aí existem excessos no BPP de imagem, existem excessos no BPP de marca. Eu venho do mundo dos cosméticos, aonde os caras adoram controlar preço utilizando o BPP, então isso é mapeado e eles vão cobrando, tá? Os donos do BPP, do direito do BPP, se isso é verdade, do porquê que isso está sendo usado dessa forma, instruindo, às vezes, ao não conhecimento, mas às vezes também a uma miguezona aí dentro desse processo, né? Então existe sim uma cobrança do outro lado, a gente tem que apontar, tá? E aí aqui vem a minha opinião, tá certo? Se teoricamente o cara é o dono da marca mesmo, mas eu compro um produto original, eu poderia estar vendendo, está dentro das regras ali, não tem nenhuma regra no meu contrato que diga que eu não possa vender online, etc. notifiquem extrajudicialmente os donos do BPP, tá certo? Então se você compra uma marca X e essa marca X está dizendo que você não pode, seu produto é original ou é comprado no distribuidor oficial, ele é um produto que poderia ser vendido, notifica ele, porque ele precisa entender a gravidade, a seriedade que pausar ou derrubar um anúncio indevidamente no BPP, no PPPI, o que isso traz de consequência para o seller na outra ponta, né? Se você notar o nosso tempo de resposta a uma PPPI e uma BPP, né? Eu vou falar sempre mescando para vocês entenderem, mas a BPPI, ela está bem menor do que era antes para que tenha agilidade, assim como a marca também tem um tempo muito menor para responder. Se eu não respondo automaticamente, eu estou assumindo minha culpa. Se a marca não responde, automaticamente ele está me livrando. E aí eu volto ativo. Isso foi um movimento que o Mercado Livre fez, porque nesse processo, como ficava muito demorado, o seller perdia muitas vendas quando ele era um bom seller, tá? E o dono da marca, ele consegue colocar você, o seu apelido ou o seu anúncio como um anúncio que nunca mais vai aparecer para ele denunciar. Então ele consegue, se você tem apelidos, se você tem um bom contato com as marcas, com as fábricas, então tente se colocar nessa lista, nessa white list aí, nessa lista branca, efetivamente, para não aparecer mais, entendeu? Então vá atrás disso também, que isso é importante. Aí você não corre o risco do seu anúncio ser denunciado. Porque tem muitos escritórios jurídicos se especializando nisso e cuidando, e ele não tem o contato contigo. Às vezes você é amigo do dono da fábrica, mas o cara da ponta não sabe, né? A gente está falando de apelidos no Mercado Livre, então o cara também não sabe quais são os apelidos. Então isso tudo é um ponto importante para se pensar, tá? Uma outra coisa, isso aí foi um outro fator que eu descobri depois, tá? O INPI, ele passou a fazer parte, se eu não me engano é um pacto de Madrid, aonde ele teve que acelerar o processo de concessão de marca. Antigamente levava até quatro anos para você ter a sua marca. E aí os caras entraram no protocolo, tiveram que mudar a execução, só que eles abriram a torneira. E aí quando eles abriram a torneira, isso aí é a minha posição, ok? Eles estão, sim, dando direito de marca a diversos termos populares, diversos termos que já viraram no mercado, foram popularizados. E aqui existem dois movimentos. E atenção, donos de marcas, donos de fábricas que estão sendo prejudicados com movimento como esse, vocês têm mais dinheiro do que a gente, seller, ok? Mas vocês podem entrar com um pedido de nulidade desses termos. Vou usar um exemplo aqui, lisoplastia. Um abençoado foi lá e registrou a marca como marca lisoplastia. E saiu derrubando todo mundo. Só que lisoplastia já estava, já era um termo, ele registrou depois que o termo estava sendo usado no mercado. Então sim, a gente poderia tentar um pedido de nulidade no INPI. E esse movimento já foi percebido, sim, pelo mercado livre, mas o cara tem a marca, ele tem o direito legal daquilo, tá? Mas também está sendo percebido, acredito eu, pelo INPI. Então não sei como que vão ficar essas próximas medidas, mas sim, eles já entenderam que isso está acontecendo. E aí o que você pode, tá? Tentar quando isso acontecer é, se o cara não tirar, tá certo? Se ele não tirar efetivamente a denúncia, é tentar com o mercado livre para que pelo menos você não tenha a sua conta bloqueada eternamente. Ah, Lê, mas isso é difícil, será que eles vão me ouvir? Cara, exponham a sua defesa, coloquem tudo a seu favor, tá? Um outro ponto que muita gente não sabe, mas depois que, quando acontece uma infração, o peso que existe, né? Não existe um número de denúncias, tá? Isso aí ficou muito claro. Não tem, ah, mas se a denúncia é do seu José, ou se a denúncia é do Einstein, o negócio vai ser mais ou menos. Não, não existe isso, tá? Denúncias são denúncias. O que acontece é que sua conta é denunciada por vários donos de direitos, isso aí pesa mais contra você. A partir do momento que você já foi bloqueado, teve uma conta bloqueada, existe um cruzamento de dados, tá? E aqui mais um fator muito importante, cara. Um dos dados que são cruzados, ok? É conta bancária. Então, sabe aquele fornecedor, brother, que você paga, que você vai lá e deposita o dinheiro pra ele, porque é mais fácil, a gente quer dar aquela burladinha, né? Como se funcionasse, mas eu quero depositar direto um valor pra alguém? Você acabou de criar um vínculo da sua conta com a continha daquele fornecedor lá. Entendeu? Então, cuidado, tá certo? Cuidado com os movimentos que vocês fazem nesse sentido, tá? Mesmo fazendo tudo certo, a gente pode acabar caindo numa denúncia do BPP. Se você faz tudo certo, se você tem isso em plena consciência, você fala com a fábrica que fez a denúncia do BPP. Se você faz tudo certo e isso não funcionou, notifica a fábrica que tem o BPP, tá certo? Fale com o Mercado Livre. Te exponha como um cara que faz as coisas corretas pra que você evite problemas com o BPP, tá certo? Então, Alexandre, passei a informação. Aqui tem muito pouco da minha opinião, efetivamente, tá? Porque, na verdade, o programa existe. O programa existe e a gente tem que bater também do outro lado, tá? Vou só frisar. Marcas que estão usando isso de forma indevida, escritórios jurídicos que estão usando isso de forma indevida, agora é a hora dos sellers, dos donos de marcas também, que são prejudicados, às vezes, nesse fator, tomarem, sim, ações contra os caras que estão controlando esse, os programas de forma indevida, usando de uma facilidade por serem, e de um benefício por serem o dono da marca, mas usando de forma indevida o programa. O programa existe pra combater produto pirata. O programa existe pra combater produto de origem ilícita. O programa existe pra combater exatamente esses dois pontos. Se você está usando pra outro motivo, cara, sellers que sejam prejudicados por você, entrem contra as pessoas que estão efetivamente usando da forma errada, tá? Isso é importante. Você consegue, sim, combater esse uso indevido do outro lado, tá? Então, precisam começar também a sentir na pele e a responsabilidade que tem você derrubar um seller do outro lado. Agora eu tô te falando como seller, tá? Você tem uma conta suspensa. Se você faz algo ilegal, se faz algo ilícito, ok. Mas quando você, que tá aí, você entende que você quer prejudicar o outro lado, você faz isso porque você não é bobo, você entende a consequência da sua ação, tá certo? Você, sim, tá tirando um pai de família, um dono de uma empresa, você tá tirando, às vezes, até o emprego de muitas pessoas, tá? Então, você tá mexendo com muito mais do que um anúncio, você tá mexendo com muito mais um controle de preço. Controle de preço, quem faz na sua empresa é você, o seu comercial, os seus distribuidores. Fora do mercado livre, tá? Você, na hora de vender, e isso eu vejo um movimento muito legal em algumas marcas, que é identificar os caras que fazem, sim, que queimam preço, que não cumprem a tabela, e começarem a vender mais caro pra esses caras, tá? E não derrubar o anúncio do cara, não derrubar o anúncio de todo mundo, ou não fazer esse controle no mercado livre. O BPP não existe pra isso. Então, usem com consciência também do outro lado. Valeu? Vamos pra cima.